Tu és santo, majestoso, rei de tudo que há em mim Tu és o alfa, ômega, princípio e fim Música Os meus olhos não conseguem parar de contemplar a Ti Os meus ouvidos não se cansam de ouvir Sua doce voz Jesus Jesus Os meus joelhos estão dobrados Meu coração está prostrado As minhas mãos estão erguidas E a minha voz com alegria cantando Que Tu és santo, majestoso, rei de tudo que há em mim Tu és o alfa, ômega, princípio e fim Tu és santo, majestoso, rei de tudo que há em mim Tu és o alfa, ômega, princípio e fim Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.